Oi, sou muito agradecida e alegre por estar aqui junto com o povo de Deus que vai morar no céu, amém? Nós servimos a um só Deus, um só Senhor, e eu sei que um dia acabará todas as placas e nós estaremos em uma só igreja que é no céu, na região celestial, adorando e exaltando em espírito e em verdade diante da face do Senhor vamos estar lá presente adorando a Ele, porque Ele é digno convido já o grupo de louvor a estar aqui para nós estarmos louvando e exaltando o nome do Senhor enquanto eles se dirigem eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor em Isaías, capítulo 51 que diz, ouvir-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz porque sendo Ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei, amém? E você também é um chamado de Deus, nós somos chamados e escolhidos assim como o Senhor escolheu Abraão, escolheu Sara, Ele nos escolheu e nos chamou por isso nós estamos aqui para dizer que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores a Ele é a honra, a Ele é a glória, cadê o povo que dá glória a Deus?